Renato, é muito legal chegar no final da temporada, o time subiu, volta à primeira divisão, vai disputar a Série B agora e ainda é eleito o melhor quarto saigueiro do campeonato. Feliz, os objetivos do clube em primeiro lugar, muito feliz pela conquista também individual, mas o acesso era muito importante para a gente, era o principal objetivo da temporada do clube. A gente apostou muitas fichas nele e veio, muito feliz, e quando um feito individual vem através do feito do clube é melhor ainda, então fico feliz por ser honrado, por ser escolhido e a gente deseja muitas coisas boas nesse ano. E agora o restante da temporada, o que você pensa? É construir algo parecido na Série B e de repente pintar na Série A do futebol brasileiro no ano que vem? Uma Série B competitiva novamente, eu acho que creio que nos últimos anos foi, eu disputei elas e foi uma Série B muito disputada mesmo, e eu acho que todo jogo é decisão, a gente sabe que é 38 rodadas e de todas as rodadas são finais, a gente tem um bom elenco, tem um bom grupo, a gente manteve a base da Série A2 e creio que tem muitos atletas que estavam em outros anos também no Horizontino, que vai ajudar, nosso professor também conhece bem a competição. Então, é estrear bem, nosso sábado a gente já estreia fora de casa e fazer uma boa estreia para o longo do Pente de São ser tudo de bem. Qual é a contribuição da A2 para o Campeonato Brasileiro da Série B, já que vocês foram o único time que ganharam da Ponte Preta, que foi a campeã, e um time que evidentemente tem muita força, né, porque é um time que tem salários em dia, tudo bonitinho, isso ajuda e contribui bastante. Ajuda, falar de estrutura e financeiramente, graças a Deus, o Novo Horizontino dá total condição mesmo, né, tanto a toda a diretoria, os investidores, é um total, como é que eu posso dizer, toda a estrutura, né, para a gente trabalhar, tanto dentro e fora de casa, e isso aí faz todo o nível elevar, né, você falou da Ponte Preta, né, foi um grande confronto também, né, decisão. Na fase de grupo a gente conseguiu vencer e na final foi pênalti, parabéns para a Ponte também, igual eu falei, projetar a Série B é muito difícil, igual esse embate da final vai ter muitos, né, então eu creio que a gente fazer uma boa estreia agora e no começo da competição a gente vai levar até a final como nossos objetivos. Então, vamos lá, vamos lá.